Isso não é de Deus, por isso a pessoa desanima, pois só se alimenta do que não presta. Por que você desanima? Porque eu expulso o ânimo, eu não alimento, ânimo vem do latim, ânima, alma, alma vem de ânima. A pessoa é desalmada e torna-se desanimada, mas desanimada também é a pessoa triste, a pessoa está sempre para baixo, só sabe fazer reclamar. Você pergunta como vai, ela conta, ah louco, e é curiosidade alheia, meu Deus, a preocupação que tem para saber a vida dos outros. Eu conheci uma dona, coitado, essa mulher era tão curiosa, que ela olhava pelo buraco da fechadura até de porta de vidro. Verdade, a porta todinha de vidro, ela olhava na fechadura, mas a porta está lá, olha a porta inteira, mas é o prazer de ver escondidinho que está lá.